Ah, aqui! Foi! Mais um na frente! Tem mais um, tem mais um! Não sei de onde. Tá chegando. Vem na frente! Derrubei. O outro tá lá dentro. Ali! Caiu. Foi! Puta que pariu, hein! Puta merda, hein! Caralho! Tem dinheiro agora. Puta que pariu! Vambora! Ganha mais duas, mano. Toma aqui dinheiro, toma aqui dinheiro. Pega os caras, pega os caras.